Olá pessoal, uau, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais notícias para vocês. Apóstolo Honório se nega a encontrar apóstolo Pedro Aleixo para responder suas perguntas. Outra notícia está relacionada com outro profeta moçambicano, Joel Williams. Seria este o fim do Joel Williams como profeta? Joel Williams aparece fora de si ao vivo, insulta o capo Felipe, chama apóstolo Pedro Aleixo de muito pobre. Veja o vídeo. O apóstolo do profeta Cacu diz que você e os demais são falsos profetas. O que é que tem? Você tem relação a isso? Vamos ao essencial profeta Joel Williams. Relação ao assunto do maluco que estava aqui... É maluco aquela coisa? Olha, é aquele gajo, olha. É maluco o Aleixo? Ah, aquele gajo... Como o nome é? Aleixo. E você sabe o nome de malucos? Exato. Você. Exato. E você sabe o nome de malucos? Como é o nome? Aleixo. Não sei o nome. Exato. Cancun. Não sei o nome de Cancun. Sim, esse nome é esse. Um moço que... É um moço. Para mim é um moço que precisa entender uma coisa muito simples. Ok. Que... Que quando alguém sofre muito e fica muito pobre e sofre muito, fala à toa. Uhum. Fred, uma coisa muito simples. Falou muita coisa, você falou comigo. Ok. Diz que todos profetas são falsos. Exato. Ele diz que vocês todos são falsos. Profeta Joiam. Profeta Honório. E os demais profetas são todos falsos. A minha pergunta é uma coisa muito simples. Ele tem um meta. Para medir que é fato ou que... Que é fato ou que é verdade. Ok. E é isso aí, pessoal. Qual é a sua reação acerca dessas notícias? Deixa o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e seu comentário. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder as próximas estrechas aqui no canal. Morre imortalmente. Tchau. 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 Tchau.